Cenário positivo para o desenvolvimento socioeconômico na macro região. Concessão de aeroportos apresenta oportunidade de negócios. Para falar mais sobre esse assunto, tenho o prazer de conversar aqui no canal digital da Clube com o secretário estadual de Logística e Transportes, o João Otaviano. João, aqui em Ribeirão Preto, leilão para concessão do aeroporto Leite Lopes acontece em breve, em menos de um mês. Qual que é a expectativa no momento? Ótima tarde ao senhor, bem-vindo aqui. Boa tarde, boa tarde a vocês que nos acompanham aí pela Jornal Clube. Olha, a expectativa é a melhor possível. O aeroporto de Ribeirão é um aeroporto de grande atratividade, mais de um milhão de passageiros usando. Ele lidera o bloco sudeste dos dois blocos que nós temos aí para concessão. Então, nós temos uma boa expectativa para o dia 15 de julho aí, leilão na Bolsa, na B3, e temos aí certeza de que o interesse por Ribeirão vai ser muito grande. Secretário, a cadeia produtiva de toda a nossa macro-região quer saber, em breve nós teremos o tão sonhado ou os tão sonhados voos internacionais de cargas? Olha, isso tudo vai depender exclusivamente de quem vencer a licitação. Eu creio que sim, tem condições para isso. A pista tem condições para isso, o aeroporto tem estrutura. Então, é o apetite do privado que vencer a licitação, que vencer o leilão. Ele vai ter condições de fazer a ampliação do tipo de voo, voos de carga, voos internacionais de carga, quer dizer, voos para outras localidades do Brasil. Eu tenho certeza de que o privado terá muita mobilidade para fazer isso. Secretário, aproveitando a presença do senhor aqui, outro ponto importante é que nós vamos ter uma reformulação nas estradas vicinais em toda a nossa macro-região. O governo leva em conta o impacto que o agronegócio traz para o trânsito de cargas entre as cidades? Olha, o governador João Dória, desde o começo do governo, tem aí perseguido um grande projeto de rodovias vicinais. As vicinais são fundamentais para isso com a produção. Então, há um investimento muito grande, mais de 2 bilhões de reais em 3 mil quilômetros de vicinais. Uma grande conquista do governo João Dória. Já tivemos aí, junto com o vice-governador Rodrigo Garcia, analisando todas essas rodovias. E ela é um marco importante na matriz logística do estado de São Paulo. Secretário, a expectativa é que esse investimento atual dure aí por mais quantos anos? Olha, nós temos aí uma perspectiva de longo prazo. Você está se referindo à qualidade do serviço que vai ser prestado, ao serviço de longo prazo. É claro que com o desgaste natural, você vai ter a manutenção ao longo dos próximos anos. Mas nós temos aí, com isso, uma visão muito clara de investimento em infraestrutura, que vai gerar mais de 30 mil empregos aí no estado inteiro. Isso é uma grande medida, é uma grande marca para São Paulo. João Otaviano, secretário de Logística e Transportes do estado. Muitíssimo obrigado, João, pela sua presença, a sua participação aqui no Jornal da Clube. Eu agradeço vocês. Muito boa tarde, bom trabalho a todos. Um abraço, até mais.